Ai, tô nem aguentando mais rica que a gente já torna. O Marginal é um jogadorzinho de LOL. Ei! Caralho, mano! Caralho, descoço! É o Marginal, é isso aí? É o Marginal? Você não vai me apresentar pros teus amigos? Não, beleza. Beleza, tranquilo, tranquilo. Me apresenta não, seu idiota. Não! Mas você é uma arrombada, hein? Porra, de novo! Rato! Ah, você tá com dois ainda? Ele tá com dois blocos? Tá com dois, tá com dois. Mas você é muito ladrão, velho. Até que pariu, todo mundo caiu no duplo. Aí não vai foda-se. Pula lá no amarelo que esse gelo vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair! Pula no amarelo! Não, Silvão, Silvão. Não, Silvão, Silvão. Vai cair, Silvão. Você vai ficar se sacudindo desse jeito? É o que eu tô com medo. Não, tem jeito. Eu também se você está com medo. Não, Silvão. Eu tô com medo de se acelerar nessa massa, Silvão. Vem! 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 Suba! 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 Suba o caralho! Me salva! Renata! Renata, tá gelado! Calma ai! Calma ai, me dá que assistiu da mão! Boa! 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 Não! Beleza! Não, não! Escorregou, era o gelo! Era o gelo! Era o gelo, escorregou! Escorregou! Vou escorregar, vou escorregar mesmo na sua cara, já, já! Ajuda lá, Renata! Não, 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 não! Eu morri, eu morri Eu morri Eu morri Nossa Os dois morreram que era Porra Chuba Chuba Sai, sai, sai 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 Não valeu Não valeu Não valeu Eu ganhei Você não ganhou nada Boa, Renato Calma, calma, eu to vivo ainda Eu to vivo ainda Eu to vivo ainda Eu to vivo aonde ? Tô vivo ainda! Merda! Bosta! 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 Sai! Sai! Não, 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 não! Tô de boa, 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 tô de boa! Mano, eu tô muito de boa, se for certo! Tô de boa, tô de boa, tô de boa! Tô de boa! Ai! Eu tô de boa! Ai, 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 ai! Sai! Sai, marginal! Sai! Sai! Ai! Ai, ai, ai! O mal ficou, véi! Mas o seu vô é um safado mesmo, né? Sai fora! Sai fora! Sai daqui! Solta! Começou a cair os rolaos! Sernak! 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 Sernak agora! Troca! Sernak! Sai! Sernak! Eu vou pular um deles aqui, ó! Como é que você faz isso? Vai tomar um armlock! Não, mas eu... Eu... Vai tomar armlock! Vai tomar armlock! Vai tomar armlock! Tô batendo, bati três vezes, bati três vezes! Tô de casa! Você roubou! Eu quero o chapéu! Eu quero o chapéu! Não! Não é! Meu Deus, eu vi! Tá! É meu mais dinâmil! Mano, sai! 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 Calculei tudo errado! Vai tomar na orelha! Vai tomar na orelha! Vai tomar na orelha! Vai tomar na orelha! Tomando na orelha! Tomando na orelha! Tomando na orelha! Na orelha! Caraca! Caraca! Cabe a boca! Cabe a boca! Opa! Porra, Marginal, eu cheguei meu pé nascendo, Marginal. Eu sou muito branco. Ih, perdeu o chapéu. Ai, fudeu. Quero falar, não, mas o Renato tá escondido ali na asa, hein. O quê? Claro que não. Sai daqui, sai daqui, caralho, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Caralho, mano, o cara não esmaia. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Ai não, ai não. Sai daqui, peraí. Pega o pinto nele, pega. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Caralho, não vale. Ei, bosta. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Tenti, não vale, você tem mais um rato, porra. Renato, 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 Renato! Oi, oi, oi! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Eu tô chegando, calma, calma, calma! Calma, calma, calma aí, calma aí! Ali, ó, vem, vem! Cadê você? Eu não consigo te ver, véi! Calma, 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 calma! Aí, me dá a mão, me dá a mão aqui! Me dá a mão aqui. Calma aí. Não dá pra ver nada. Calma aí. Eu tô descendo, eu tô descendo. Calma aí. Mas cara, é muito cruel. Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu vou cair. Calma aí, eu não consigo. Calma aí, eu vou tentar. O Discord tá pipocando tanto. Calma aí. Aí, pronto. Realmente tentando ajudar, ó. Segura em mim, segura em mim. Segura em mim, segura em mim. Vai, segura em mim. Fudeu! Não acredito nisso. Não acredito nisso. Segura em mim. Segura em mim. Segura em mim. Vamos até a calma, Alexandre. Vamos até a calma. Vai se fuder, eu desgraçado. Eu tentei te ajudar, velho. Eu tentei... Eu tentei te ajudar. Eu tentei te ajudar. Eu tentei te ajudar, seu desgraçado. E você nem ligou pra mim, velho. Você nem ligou. Você nem ligou, cara. Você nem ligou pra mim. Você nem ligou pra mim. Para. Me foi, me foi. Eu não fiz. Eu tô no coração. 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 Seu imundo. Ihhh, olá, olha só quem que tá aqui. Olha o Renate. Olha só, olha só aqui, ui. Renato me salva! Renato me salva! Ajuda, Renato! Voltei, voltei! Vou subir nele! Vou subir nele! Eu vou embora! Renato vai ser o pé mesmo! Renato vai ser o pé mesmo! Renato, eu vou te dar um cone! Pega o cone! Renato! Renato! Cai com o outro! Pega essa porra! Cai com o outro! Eu peguei! Renato! Toma! 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 Renato! Vai! Vai! Toma! Para! Para com isso! Para! Ai! Não consigo! Olha o chapéu! Olha o chapéu! Olha o chapéu! Olha o chapéu! Sai! 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 Sai daqui! Ó! Fala! Olha o chapéu! Alguém quer! Alguém quer refrigerante! Alguém quer refrigerante! Alguém quer refrigerante mas! Tem coca ai! É minha geladeira! É minha! Minha geladeira! É minha! Sai daqui! É minha! É minha! Mano, dá! Não, não, para, mano, para! É minha! É minha! Sai! Sai! Sai aqui! Sai! Me dá geladeira! Me dá geladeira! Me dá geladeira! Os rago e as duas geladeiras são meias nessa porra! Não, para! 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 Ai, ai, ai! Aqui! Sobe! Sobe! Sobe aqui! Aqui! Aí! Subiu! Boa! Caralho! Fedeu! Ele tá pesado da porra! É, é, é! Vai cair, vai cair! É muito pesado! É pra que faz! Não! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! É muito pesado! Imagina abaixo para ver se acontece igual o Mario e você está pelo campo! Para! É mais pesado, Renato! É mais pesado, Renato! É mais pesado! Não vai? Não vai? Eu estou muito agachado, velho! Olha isso! Eu estou agachado! Me salva! Me salva! Me salva! Ai, ai, ai! Venha! Venha! Vem! Vem, demônio! Que graça! Caralho! Foi boa essa! Boa! Fala, porra! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Meu Deus do céu! Caralho! Fala, porra! Fala, porra! Dessa geladeira também! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Posição de voo! Posição de voo! Fudeu! 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 Eita porra! Eita porra! Que Deus! Porra tá fumando nessa porra! Vem aqui, caralho! Não, não! 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 Caralho! Nossa! Vem cá, então! Vou enfiar meu pito aí! Eita! Ó, eu vou chamar a tua irmã, hein! Vou chamar a tua irmã, hein! Eita! Eita! Juuu! 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 Vai encerrar bonito no boxe, vai! Vai encerrar bonito! Não me choca! Vai! Vai! Eu vou fazer flexão aqui! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Seis! Um! Seis! Seis! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Poco! 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 A CIDADE NO BRASIL